A vítima já tem diversas passagens pela polícia, principalmente por roubos e furtos, tanto quanto menor de idade, como também maior de idade. Recentemente ele foi preso no município de Pejúrio de Azevedo, furtando a residência. Nós fomos informados sobre isso até mesmo por um funcionário da plantação. Como se observa, a soja já está em uma altura até grande, então imagina dificuldade se localizar um corpo. Só foi localizado porque tinha um funcionário que trabalhava no momento e conseguiu identificar esse corpo. Logo a realização da perícia técnica, ele identificou que é o morador do município de Mato Pá, Alessandro Oliveira Galdino, já bem conhecido por um antecedente criminal histórico, um precedente desde quando ele era menor, uma vez que ele já tinha recentemente atingido a maioridade. Ele já foi várias vezes conduzido por furtos, roubos, tanto no município de Mato Pá e Pejúrio de Azevedo. A polícia acredita que ele tenha sido assassinado pelo menos de três a quatro dias e possui vir trazer do corpo até esse local. Então agora também a Polícia Judiciária Civil está naquele levantamento investigativo para tentar localizar o autor desse fato. Não se sabe ainda se ele foi morto nesse local, se é que realmente foi só um local que o corpo dele foi deixado. Pode ser que ele tenha sido morto em outro local. Devido ao estado avançado do corpo, provavelmente estava em torno de três a quatro dias aqui e não conseguiu identificar naquele primeiro momento qual foi a causa da morte. Se foi disparo de arma de fogo, se foi arma branca, se foi asfixia, algum tipo de situação. Então o corpo dele foi levado para Sorriso, fim de ser submetido a exame de necrópsis e poder identificar a causa da morte dele. E com isso também os órgãos de segurança pública, principalmente Polícia Judiciária Civil, que competem essa parte investigativa, levantando as informações para tentar chegar ao autor desse homicídio. E com isso também os órgãos de segurança pública.